Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu E no vídeo hoje a gente vai começar a falar um pouquinho da era Mano no Fluminense O Mano Menezes que já vai comandar o treino do Fluminense essa terça-feira Inclusive nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele já deve estar comandando o primeiro treino do Fluminense Só que a notícia surpreendente na parte da tarde foi uma que eu vou falar agora sobre o Marcelo Então, eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal, não se inscreve Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores E ajude o Fala de Flu chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos Agora sem mais delongas, bora para a informação Na primeira reunião que o Mano Menezes teve com o Mário Bittencourt, com o Fred, que foi ontem à noite Ele manifestou o desejo de não utilizar o Marcelo na lateral esquerda E provavelmente vai ter o pensamento de utilizar o Marcelo como um meia, um meia de criação E coisas que muitas pessoas que cobram o Fluminense, que gostam do Fluminense Acreditam que o Marcelo poderia desempenhar muito bem essa função de meia Só que tem um empecilho aí, o Marcelo não quer jogar como meia Foi assim que ele falou na época do Fernando Diniz Não sei se o Mano Menezes vai conseguir convencer ele de jogar de uma outra forma nesse momento Claro, o Marcelo é um cara que ele ataca muito Tem uma dificuldade muito grande para recompor E poderia até ser um caminho para ele Basta saber se o jogador vai concordar E também como que os demais jogadores da Alemanha vão concordar com isso Por exemplo, Renato Augusto, Paulo Henrique Ganso Provavelmente vão jogar no espaço E o Marcelo, teoricamente, será utilizado Vamos ver se o Mano Menezes vai conseguir convencer o Marcelo disso Uma outra notícia também que foi dada pelo Marcelo Neves Foi que a reformulação que o Mano Menezes pretende fazer no Fluminense Não passa, talvez, por tirar os medalhões, barrar os medalhões Não, ele vai mudar o estilo do time jogar Ele pode mudar uma outra peça, mas não é uma caça aos medalhões do tricolor Ele pode fazer alguma composição ali E inclusive ele pretende utilizar alguns jogadores que já trabalhou Ontem aqui na live do canal a gente falou Ele trabalhou já com uns jogadores que estão no Fluminense Ele foi responsável por levar o Ganso para a seleção Ele trabalhou com o Thiago Silva na seleção com o Marcelo Renato Augusto no Corinthians Jogo Barbosa e o Manuel no Cruzeiro Fábio também trabalhou no Cruzeiro São uns jogadores no total, não me recordo de todos agora de cabeça Mas ele teve esse trabalho com esses outros jogadores E ele pretende também passar uma certa confiança Para trabalhar com esses jogadores E no primeiro encontro dele com a diretoria do Fluminense Ele não passou nenhuma situação sobre reforços Então a gente vai ver como que vai se desenhar ao longo dos próximos dias A montagem desse time aí Para a sequência do campeonato brasileiro E como que vai ser essa mudança de estilo do treinador Ele tentando ter um jogo mais de transição de velocidade Não tem as peças adequadas ainda Se vai chegar jogador Se ele vai mudar Como que vai ser feito Então os próximos dias a gente vai saber melhor aí Como que o Mano Menezes pretende fazer isso no Fluminense Então pessoal, por hora é só Queria que isso ajuda Se inscreve no canal Compartilha com os grupos tricolores Compartilha com todos que você puder E nos ajude a chegar cada vez mais longe Saudações tricolores E até a próxima